Oi pra você que tá assistindo aqui ao nosso canal Cicotons, hoje a gente vai falar de um filme de terror, Slasher, que tá estreando na Netflix. A gente tá em outubro, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, estamos na primeira semana de outubro, e isso significa que os streamings vão começar a lançar os filmes de terror por conta do Halloween, que é no final desse mês. Então vai ter muito filme de terror pra gente falar esse mês aqui no canal. Então a gente vai começar com esse filme, que é um filme chamado Tem Alguém na Sua Casa. Tem alguém na sua casa? Tem alguém na sua casa? Tem. Quem? Você. Pois é. Tem alguém na sua casa? Tem. Tem. Quem? Você. Aí, olha só. Mas enfim, sem piadas agora, a gente vai falar sobre esse filme, que é um filme muito legal, é um filme bastante interessante que a Netflix tá lançando. Então a gente vai discutir a respeito desse filme aqui, sem spoilers, né? Se for necessário a gente faz um vídeo com spoilers depois, mas aqui é spoiler free, antes que venham xingar a gente, porque a gente fez o filme do 007, né? Fez a crítica, e a gente falou no título, tá escrito lá, tem spoilers, as pessoas vieram reclamar. Você tá não, que eu tô final. Leia o título. Poxa vida. Pra não falar outra coisa. Tá sem spoiler, tá bom? Então, é isso. A gente vai comentar sobre esse filme. Tem alguém na sua casa aqui? Se você quiser saber a nossa opinião, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir pra você se inscrever no canal, também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações. Também queria pedir pra você entrar nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tá lá no arroba canal 5tons. Vamos lá, tem alguém na sua casa, é o novo filme de terror da Netflix, que é uma empresa que parece que tá se empenhando pra trazer o subgênero do Slash de volta pra moda. E de certa forma tá conseguindo, já que boa parte das produções do tipo, como por exemplo, a gente falou aqui, inclusive, desses três filmes, que é a trilogia Rua do Medo, tem feito e conseguido um bom sucesso na plataforma. O filme aqui é dirigido pelo Patrick Bryce e conta com dois produtores de peso que entendem perfeitamente o gênero aonde eles estão metidos. O Sean Levi, por exemplo, é o responsável, por entre outras coisas, por Stranger Things. E, por outro lado, a gente tem aqui também o James Wan, que tem feito muitos filmes de terror, como, por exemplo, Invocação do Mal, ou mais recentemente, Maligno, que é um filme que eu odiei, detestei, achei muito ruim, e quem gostou precisa fazer um exame na cabeça, porque realmente é um filme muito, muito, muito ruim. O roteiro deste filme aqui é escrito por Henry Gaten, que é baseado no livro da Stephanie Perkins, e tem algumas surpresas que são muito bem-vindas pra este tipo de longa-metragem que ele se propõe a ser. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem que contar pra você a história, caso você não saiba qual é esse filme. Eles passam numa pequena cidade, no Nebraska, nos Estados Unidos. Lá, tem um assassino à solta. Logo na cena de abertura, a gente vê um popular jogador de futebol americano do colégio da cidade sendo morto, assim que é confrontado por um segredo que ele julgava, que estava bem guardado. O assassinato agita a cidade, mas o assassino não para. Ele está decidido a acabar com todas as pessoas cheias de pecados escondidas nessa pequena cidade, mas não sem antes fazer com que elas sejam lembradas das coisas ruins que elas fizeram. O assassino também usa um artifício pra não ser reconhecido. É lógico, né? Tipo, como qualquer assassino, serial killer, precisa de uma forma de disfarce. Nesse caso é bem interessante, porque ele usa uma máscara feita em 3D com o rosto da vítima que ele vai matar. No meio desse turbilhão de situações, a gente conhece a Makani, que é interpretada aqui neste filme pela Sidney Park. Ela recentemente chegou do Havaí pra essa pequena cidade no Nebraska e se vê envolvida no mistério que envolve esse serial killer e tenta impedir que os seus amigos sejam mortos por esse homem, ou pra essa mulher, ou pra essa pessoa que está aí aterrorizando essa pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Enfim, tem alguém na sua casa, tem seus méritos artísticos pra se destacar no gênero terror, que é tão importante pra Netflix, como a gente falou no começo desse vídeo, principalmente nessa época do ano, quando temos Halloween chegando, como eu disse. Mas não se resume apenas a isso. O filme também traz discussões importantes sobre a cultura do cancelamento, discussões a respeito dos pronomes de gênero, entre outros assuntos que parecem que não combinam com o filme de terror, mas acabam entrando aqui e combinando muito bem. E que estão sendo discutidos, inclusive, agora mesmo nas redes sociais. É essa atualidade do filme que transforma essa história toda em algo muito interessante do que um simples slasher, né, que a gente já está tão acostumado a ver desde meados dos anos 80, quando apareceu lá o massacre da Serra Elétrica, inaugurou o gênero e a gente aí está vendo, né, acompanhando filmes desse tipo até hoje. Até a própria ideia de fazer com que o assassino use uma máscara do rosto da pessoa que ele vai matar pode servir como uma discussão interessante, já que muita gente pode entender isso com uma metáfora, por exemplo. O passado da pessoa sempre volta para cobrar o preço das atitudes tomadas. O mesmo passado que se revelado para os outros habitantes da cidade faria certamente com que essa pessoa que foi morta fosse presa ou pelo menos cancelada na internet. Aí a gente não sabe dizer para você o que é pior. O que é pior? Morrer ou ser cancelado? Sei lá, perguntou para o Bolsonaro. Olha, não vou comentar. Política, não vou comentar. Vou me abster dessa vez. Mas enfim, o filme então parece ter mais conteúdo do que a média. Realmente tem. Uma boa sacada desse filme, inclusive, é a ideia de referenciar os clássicos do gênero sem necessariamente imitar esses clássicos. Dá para perceber que o filme bebe muito da fonte de pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas não se trata de uma cópia especificamente, mas sim faz referências que a gente consegue entender e consegue visualizar. O uso do humor também nesse filme é feito de uma forma extremamente inteligente, já que tem algumas sacadas, né, algumas piadas muito sarcásticas que funcionam muito bem. Além de também ser sanguinolento, como se espera de um slasher. Enfim, ter alguém na sua casa tem apenas 94 minutos que você nem sente passar, principalmente quando a história se aproxima do final, quando as perseguições e o milharal e a revelação de quem é o responsável pelas modas na cidade pegam o espectador de jeito, mesmo aqueles que manjam dos filmes de terror desse tipo. Trata-se então de uma aposta certa da Netflix, com boas atuações, com um roteiro bem amarrado, com uma direção que não se perde em bobagens. Para nós aqui do Canal 5 Tomas, esse é um filme que vale muito a pena assistir, é um dos poucos filmes que a gente pode recomendar totalmente, quase não tem erro para a gente poder ficar aqui falando para você, olha, mas esse filme é bom, mas, né, algo não deixa o filme bom. Para nós aqui do Canal 5 Tomas, porque a gente entendeu dessa forma, é 5 estrelas, é um filme que já começa, né, com esse pé na porta, aí. Será que eu dou 5 estrelas? O que você acha? 4 estrelas, o Lucas me fez aqui refletir um pouquinho, pensei, falei, vou dar 5 estrelas? Não, o Lucas perguntei para ele, realmente, 4 estrelas está de bom tamanho, é um filme excelente, é um filme que você precisa assistir, se você gosta do gênero slasher, se você gosta de filmes de terror, gosta do filme do Houdonnet, né, quem fez isso para descobrir quem é o assassino e tal. E é um filme que tem sacadas inteligentes, é um filme que não subestima a sua inteligência, é um filme muito bacana, eu até fiquei com vontade de ler o livro no qual ele é baseado, porque realmente é um filme que funciona muito bem em praticamente tudo que ele se propõe a fazer. Então, para nós, essa é a nota, 4 estrelas, reforçando de novo, não é 5, é 4 estrelas, obrigado, Lucas, por ter ajudado nessa aí, porque eu fiquei indeciso na hora, mas agora está tudo certo. É isso aí, a gente fica por aqui, então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no canal Cicutons, para falar mais de filmes e séries da Netflix, nessa mesa do cinema, de outros streamings, e também aí de amelidades. A gente pode chegar um dia e falar, vamos falar de amelidades aqui, e a gente vai falar, né? Então aí, você tem alguma coisa para falar agora? sobre filme de terror? Sobre filme de terror? É. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Cadê o trailer do The Northman? Para quem não sabe, o The Northman é o novo filme do Robert Eggers, que é o diretor favorito do Lucas, um dos diretores favoritos do Lucas, o cara que fez os dois filmes, ele tem uma vasta filmografia, qual é? Ele fez A Bruxa e O Farol. Vastíssima filmografia, o cara é assim, já com muitos filmes. Acabou? Posso acabar? Então acabou o vídeo. Agora que o editor falou que acabou, então tem que acabar. Um abraço para você e até lá. Um abraço para você e até lá. Um abraço para você e até lá.